Como a radical vem o vacilão de bobeira no movimento Sei que tá mancando, a massa tá sacando Já tamo ligado no procedimento Simpático é o bruto Que dos irmãos se desfaz Errado vira certo, se acha esperto Só fortalece quem tem mais O tempo é o remédio e o proceder se mostra A causada, a simpatia Já tá virando epidemia Eu falei uma vez, eu tô bolado E novamente vou falar Pra curar safado é bom tá ligado, vacina Por isso que eu digo Cuidado comigo, meu bom de bolado é um perigo Comédia, furtido, garoto, mentido Porque Ele vive na sombra do patrão Corpo de ganância, missão Ele vive na sombra do patrão A grana vagabundo é sua profissão Corpo de ganância, missão Simpatia, comédia, vacilação Ô simpático Ô simpático Para de formar, para de formar Aí Ô simpático Aí Vou pedir muito obrigado Porque eu não tô de bobeira Esse ponte que tá cantando É o ponte da pedreira Esse ponte é pesadão Se liga aí meu irmão É o ponte do Felipe É o ponte do Adão Como a radicão Vem o vacilão De bobeira no movimento Sei que tá mancando A massa tá sacando Já tamo ligado No procedimento Simpático é o bruto Que dos irmãos se desfaz Errado vira certo Se acha esperto Só fortalece quem tem mais O tempo é o remédio E o proceder se mostra A carrosada A carrosada A simpatia Já tá virando Epidermia Eu falei uma vez Eu tô bolado E novamente vou falar Pra curar safado É bom tá ligado Vacina Por isso que eu digo Cuidado comigo Meu ponte bolado é um perigo Comédia putido Garoto mentindo Por quê? Ele vive na sombra do patrão Com fute ganancia a missão Ele vive na sombra do patrão A grada vagabundo é sua profissão Com fute ganancia a missão Simpatia, comédia, vacilação Ô simpático Ô simpático Para de formar Para de formar Aí Nunca desista dos seus sonhos Segue em frente Tenha Deus no coração Escuta essa relíquia aqui Tô cheio de ódio Por quê? Fizeram uma ajudaria Eu não consigo me esquecer Mais uma vida se vai Meu mano que era puro E no comédia acreditou demais Eu tô boladão Eu tô cheio de ódio Quando eu lembro do G3 Série Arós eu choro O Catra é o paizão Era nós a Vera Que falta faz o sapão Cantando nas favelas Salgueiro É o Caldeirão É o Caldeirão E aí irmão Humildade e disciplina É a vida louca É a vida louca Quem traiu sempre vai pagar E aí irmão Anderson França Boladão Anderson França Boladão Eu sou patrão Não funcionário Vence toda a pobreza Com Deus no coração Humildade e pureza Atitude e disposição Só tem mesmo quem é Nunca desista dos seus sonhos Nunca perca fé Porque eu sou cria de favela E tô preparado Pra lutar contra o racismo Que vem do Estado Quero ouvir Vamos lá Diretoria Tá de pé aí Mané Olha a vitória Tô moleque sofrendo Dança Se tenta subir Se tenta e tenta subir Vão ser várias sequências É o bonde pesado O bonde da providência Se tenta subir Vão ser várias sequências É o bonde pesado O bonde da providência É nó, é nó 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 É nó É providência É nó, é nó 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 É providência É nó, é nó 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 E tenta subir, vão ser várias sequências É o bonde pesado, o bonde da providência E tenta subir, vão ser várias sequências É o bonde pesado, o bonde da providência É o bonde pesado, o bonde pesado, o bonde pesado É providência E tenta subir, vão ser várias sequências É o bonde pesado, o bonde da providência E tenta subir, vão ser várias sequências É o bonde pesado, o bonde da providência Nosso bonde é pesadão, vai partir bem de manhã Vai tomar o querosene, picotar todo o gangã Então fala que é nóis, se não for não é ninguém Vou plantar no jacaré, vai tomar vila vintém Tá ligado que é nóis, cê vê eu sou a fera Sou do morro da pan... sou do morro do turano Sou do bonde da pantera E aí Mr. Cadra... O nosso bonde é pesadão, vai partir bem de manhã Vai tomar o querosene, picotar todo o gangã Nosso bonde é pesadão, vai partir bem de manhã Vai tomar o querosene, picotar todo o gangã Então fala que é nóis, se não for não é ninguém Vou plantar no jacaré, vai tomar vila vintém Tá ligado que é nóis, abalo o rio de janeiro Sou do morro do turano, para ver melhor o pinheiro Nosso bonde é pesadão, vem de manhã Vai tomar o querosene, picotar todo o gangã Fala que é nóis Tu-tu-tá, tu-tu-tá, solta DJ, solta, solta Tu-tu-tá, 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 tu-tá, tu-tu-tá E aí, qual vai ser? Qual vai ser? Tu-tu-tá, 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 tu-tá, 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 tu-tá Quê? Já é, já é Já é Vem pra cá, vem, vem Tranquilidade vou mandar, vou cantar nesse instante Sobe aqui no palco, pra rimar MC Frank Esse cara é pureza, esse cara não perde a linha Vem diretamente do morro da fazendinha Eu sou relíquia das relíquias da longa da fazendinha Era o bonde da fazendinha Fazendinha Eu vou mandar um papo reto Se liga nessa parada Sou eu MC Frank MC menor do chapa Pra quem não tá ligado Eu canto e não me engano Eu sou da fazendinha E tu é lá do Durand Menor do chapa do Durand Tipo o afegano Se liga no meu papo Vê se preste atenção Tu é um moleque sarda O S é o de fechar Se liga menor do chapa Sem neurose É nóis que tá Nóis que tá Nóis que tá No estilo Bagdá É nóis que tá Nóis que tá No estilo Bagdá Nóis que tá Nóis que tá No estilo Bagdá Vou mandar um papo reto Se liga nessa parada Já tem o reino Já com o duro Já com o batata e o rabanada Pra quem não tá ligado Escute o que eu vou dizer Foi hoje sem neurose Festa do que prazer E liga no meu papo Não vou mudar de assunto Tá presente meu mano O professor Júnior Tá presente Liga preste atenção Pra quem é nóis do chapa Tipo o afeganistão É tipo o afeganistão É tipo o afeganistão Meu maior veneno é cumprir a porra da pena Vai ser que logo vou sair O cafadão Só pelo O 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 Com o título comunicado, já tem seu lado ruim, já tem seu lado bom Equilibrado, porém, ter se equilibrado, tem que ser igual e quer, e só tem atenção E o corpo falo, o futebol pode ter Vira na esquina Embaçado Não quero mais viver nessa conta, não Nesse fim a bala não é de festir, dependendo onde acertar, tu não levanta mais o chão E o público pode ser grande, curta a metade, não sou nem se concorrente, pra mim não é ser natural E o público pode ser grande, curta a metade, não sou nem se concorrente, porém, ter se equilibrado, tem que ser igual e quer, e só tem atenção Pegando osadores, a gente usa Entregar a妹 que ela consegue ser grande, curta a metade, não sou nem se concorrente, naydia E a gente usa Se do mundo melhor E me sujetei a crime E também eu sou gengimes Não sou perigoso de fome E eu quis que tu bater E eu quis que tu bater E eu quis que tu bater Vai e me tirá Se pode tu bater E eu abenço E eu estou esperando E você vai Tudo que é bom, mexer-se com o coração Já brincadeira era andar pelos telhados Por amor de barracos, como foi o Senadão É engraçado, eu me entregava, não pode ir Vai dar que só consigo, eu venho a ser convidado Tava na cara que não era boa coisa Hoje estou diplomado, vou car... 1969, foi fundada a maior facção criminosa do Rio de Janeiro O Comando Vermelho, pelo Rogério Legrudo e seus comparsas Qual o lema de paz, justiça e liberdade Para toda a população que será Para todos os familiares que vão visitar seus irmãos Seus filhos, amigados Pelo bem de todas as comunidades Fé em Deus, paz, justiça e liberdade E aí irmão, humildade, disciplina, vida louca Diretamente do chapa, só proceder Durando uma bolada, aê Fundamento do CV, esse bi-mandado Vai sair no tipinho, na humildade Liberdade, fumacinho, tranquilidade Durando não é melhor nem pior É o bondido menor, é fé em Deus Colômbia é muita pureza, é só relíquia Rola do Pantera Negra, se liga então O 5, o 7 é só boladão É os 40 ladrão, PJN Pra todos os manos meus É o P melhor De volta no morro do adeus Essa é a intriga E com o antiterror Vingamos o jogador E aí irmão, humildade, disciplina Diretamente do chapa, só proceder Durando uma bolada, aê E aí mais alto Liberdade eterna, cheio de ódio neguinho É nóis, cumpade E aí irmão, humildade, disciplina Vida louca, diretamente do chapa Só proceder, chatuba, só bolado Aê, fundamento do CV, esse bi-mandado Vai sair no tipinho, na humildade Liberdade, fumacinho, tranquilidade Chatuba vem e toma de assalto É o bondido mais alto É fé em Deus Colômbia é muita pureza É a relíquia Bondido Pantera Negra, se liga então O 5, o 7 é só boladão É os 40 ladrão, e aí irmão Humildade, disciplina, vida louca Diretamente do chapa, só proceder Já tuba, só bolado Aê, fundamento do CV E aí irmão, humildade, disciplina, vida louca Diretamente do chapa, só proceder Mais alto, mas bolado E aí irmão, humildade, disciplina, vida louca E aí irmão, humildade, disciplina, vida louca Diretamente do chapa, só proceder Já tuba, só bolado Aê, fundamento do CV Se vir mandado, faz saindo de pininho Na humildade, liberdade E aí irmão, humildade, pumacinho, tranquilidade Já tuba, vem e toma de assalto É o bondido mais alto, é fé em Deus Colômbia é muita pureza É a relíquia Bondido Pantera Negra, se liga então E aí irmão, humildade, disciplina, vida louca Diretamente do chapa, só proceder Já tuba, só bolado Aê, fundamento do CV E aí irmão, humildade, disciplina, vida louca Diretamente do chapa, só proceder Mais alto, ma bolado Aê, aê, baissão Cheio de ódio, neguinho Paz, justiça, liberdade Fé em Deus Paz, justiça, liberdade Fé em Deus Uau é neguinho, se liga nessa parada Fala que é nóis, funk rola até madrugada Se vacilar, a cobrança chega hoje Vai dançar a valsa da meia-noite Tá de maldade, então vai ficar mancando Aí meus manos, o DJ está tocando Mas a raiz que corre é em nossas veias Porque nossa origem é banqueira Demorou se tu não acredita O baile funk é lazer Faz baile funk é nóis Vem, curte pra crer Demorou se tu não acredita O baile funk é lazer Êê, aê, 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 aê Coé, 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 coé Coé, 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 coé neguinho Se liga nessa parada Fala que é nóis, funk rola até madrugada Se vacilar, a cobrança chega hoje Vai dançar a valsa da meia-noite Tá de maldade, então vai ficar mancando Aí meus manos, o DJ está tocando Mas a raiz que corre em nossas veias Porque nossa origem é funkeira Mas baile funk é nóis Vem curte pra crer Demorou se tu não acredita No baile funk ela tem Mas baile funk é nóis Vem curte pra crer Demorou se tu não acredita No baile funk ela tem Demorou Melhor conteúdo de funk você só encontra aqui Youtube.com.br Backd